A poder no sangue do Senhor Jesus Cristo. Quero orar pela tua vida e liberar o poder e a bênção que há no sangue de Jesus Cristo sobre tua casa e sobre toda tua família. Escute essa oração com fé. Abra o teu coração para receber as bênçãos que advêm desse poder dentro do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus nos traz vida, nos traz paz, nos traz alegria. Permita que essa oração ela fique na sua casa por uma hora trazendo a paz, trazendo as bênçãos e a vida do Senhor Jesus Cristo. Que essas bênçãos do Senhor entre na sua sala, entre nos quartos da sua casa, da sua família e que o Senhor estabeleça muros de proteção ao redor do teu lar. Após isso, você irá compartilhar essa oração com uma pessoa próxima de você e tenho certeza que as bênçãos do Senhor a alcançarão. Apocalipse capítulo 12 verso 11 Eles, portanto, venceram por causa do sangue do cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. Pelo sangue de Jesus Cristo Você venceu o mal Tua casa está agora neste exato momento sendo marcada pelo sangue de Jesus Cristo Ore junto comigo Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Cubro minha mente e pensamento com o sangue de Jesus Senhor, libera o poder do sangue de Jesus Cristo sobre esta casa e sobre todos que habitam nesta casa Que a mente deles esteja coberta com o sangue de Jesus Cristo Que seus pensamentos estejam guardados pelo sangue de Jesus Cristo Senhor, eu cubro agora as ombreiras das portas E os bens desta casa com o sangue de Jesus Cristo O mal não pode entrar nesta casa Os demônios não podem entrar neste lar Porque eles estão vencidos pelo sangue de Jesus Cristo Senhor, estabelece a marca Nós clamamos o poder Nós clamamos a revelação do sangue de Jesus Sobre todas as aberturas desta casa Sobre o telhado desta casa Senhor, a mão do Senhor está sobre este lar Purifica, Senhor, esta casa com o sangue de Jesus Cristo E que a paz e a graça do Senhor Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2 Venham ser multiplicadas sobre esta casa e sobre este lar Senhor, eu declaro que esta casa está sendo aperfeiçoada Pelo sangue do abrigo eterno de Jesus Cristo Temos ousadia para entrar na presença do Senhor Pelo sangue de Jesus Obrigado, Senhor, pela liberdade que esta casa está dando Para que o sangue de Jesus abra a possibilidade Para falarmos com o Senhor Senhor, a consciência nossa está purificada dos atos que levam à morte Para que sirvamos ao Deus vivo pelo sangue precioso de Jesus Cristo Senhor, nós temos redenção pelo sangue de Jesus Esta casa tem redenção pelo sangue de Jesus E ela está remida do poder do mal Como está escrito em Efésios, capítulo 1, verso 7 Na autoridade do nome de Jesus Repreendo todos os espíritos de tormento, de temor Porque esta casa tem paz pelo Espírito de Jesus Senhor, nós recebemos as benfeitorias Os presentes do novo acordo pelo sangue de Jesus E agradecemos a Ti, ó Deus, pelo privilégio de estar na Tua presença Pelo sangue precioso do Senhor Jesus Eu recebo abundância e prosperidade pelo sangue de Jesus Esta casa está recebendo pelo sangue de Jesus Abundância, prosperidade, fartura, milagres, finanças, recursos e muita vida de Deus Eu declaro que esta casa recebe o livramento pelo sangue de Jesus Cristo Senhor, o sangue de Jesus é testemunha para o livramento e para a salvação desta casa E pedimos também, ó Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e todos os nossos defeitos Como está escrito em 1 João 1, verso 7 Que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado Sim, Senhor, pelo sangue de Jesus, esta família resiste Pelo sangue de Jesus, o Senhor dá a vitória a esta casa No nome de Jesus, repreendemos e expulsamos todos os demônios de culpa De vergonha e de condenação pelo sangue de Jesus Quebramos o poder do pecado, da iniquidade Em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus Todo laço, toda pessoa que está amarrada nesta casa Toda pessoa que está amarrada debaixo de um espírito de vício De uma maldição, pelo sangue de Jesus Esse mal está por terra Ordenamos agora a todos os acusadores Que se afastem pelo sangue de Jesus Conforme está escrito em João, capítulo 8, verso 10 Senhor, em teu nome e pelo sangue de Jesus Repreendemos e expulsamos todos os espíritos De difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo E de oração contrária E pelo sangue de Jesus Declaramos que estamos protegidos e guardados Lanço a voz do sangue de Jesus Contra demônios e maus espíritos Que acusam e condenam esta casa e esta família Senhor, em tuas mãos Coloco a minha vida Para que o Senhor venha a capacitar As minhas mãos para guerrear E os meus dedos a lutar Senhor, somos teus guerreiros Usa-nos como arma contra o inimigo Senhor, que as armas da nossa guerra Sejam fortalecidas pelo teu poder E pelo sangue de Jesus Senhor, que os nossos inimigos Sejam destruídos pelo sangue do cordeiro Que o mal que age por trás deles Caia por terra No nome de Jesus Senhor, não guerreamos contra a carne Mas com o espírito Senhor, troveja contra o inimigo Lança a tua voz E haverá pedras de granizo E brasas de fogo, Senhor Envia tuas setas E dissipa os nossos inimigos espirituais Mostra a luz E os derrota, Senhor Livra-os, Senhor Livra-os todos da nossa casa Porque sabemos que tu és forte em nós Livra-nos, Deus E leva-nos a um lugar espaçoso Um lugar, Senhor, de ampliação Estende, Senhor, o nosso espaço Amplia as nossas fronteiras, Pai Meu Deus Tu nos deste vitória Sobre os nossos inimigos Através do sangue de Jesus Estamos ungidos E tu já nos deste Grande livramento Senhor A tua palavra diz Não voltarei Antes de tê-los destruído Senhor A vitória já está conquistada Pelo sangue de Jesus Pisamos no leão e na serpente Calcaremos aos pés O filho do leão e da cobra Piso nas serpentes e nos escorpiões Em todo o poder do inimigo E nada fará dano algum Nem a mim, nem a minha casa Eu declaro que esta casa Está protegida Esta casa está guardada Fecho a porta agora Para qualquer rato demoníaco Que tente chegar nesta casa No nome e pelo sangue de Jesus Amarro e expulso Todo ladrão Que tente roubar meus tesouros No nome de Jesus Aqui nesta casa Aqui neste lugar Não há poder para o inimigo matar Para o inimigo roubar E para o inimigo destruir O sangue de Jesus Protege a minha casa O sangue de Jesus Protege o meu lar Nada irá roubar a alegria da minha casa Minha casa está cheia da presença de Jesus Minha casa está cheia da alegria de Jesus O sangue de Jesus Protege a alma A minha alma E a alma dos meus Amarro e desmascaro E expulso qualquer demônio Que tentar entrar em minha vida Em nome de Jesus Senhor, estamos selados pelo sangue de Jesus Senhor, purifica a minha casa E lança fora qualquer ladrão de dentro desta casa Sim, Senhor O ladrão não tem poder nesta casa O sangue de Jesus é quem protege a minha casa Senhor, levanta a tua bandeira nesta casa Contra qualquer corrente de água Que o inimigo tente trazer para a nossa vida Amarramos e expulsamos Todo o mal Que tentar operar Contra a minha vida E contra a minha casa No nome de Jesus Senhor, é na autoridade Do sangue de Jesus Que nós reprendemos Todo o mal Que tentar bloquear o caminho desta casa Que tentar bloquear o caminho desta família Removemos na autoridade do Senhor Jesus Cristo Toda influência de malícia e de impiedade Reprendemos e expulsamos Qualquer espírito imundo desta casa No nome de Jesus Reprendemos e expulsamos os demônios dos altares No nome do Senhor Jesus Senhor, é pelo sangue de Jesus Que rompemos qualquer relação com demônios Pelo pecado, pela carne e pelo sacrifício No nome de Jesus Ordenamos que todos os demônios Deixem nossos filhos Em nome de Jesus Não tem poder De entrar na nossa casa Senhor, desmascara Qualquer pessoa com influências malignas Que tenha conexão com esta casa Que tenha conexão com esta família Clamamos o poder do sangue de Jesus Para que o mal Para que o espírito de inveja Para que a maldade seja barrada Senhor, que todo espírito escondido Seja revelado Em o nome de Jesus Cristo Nós não aceitamos Nada encoberto nesta casa Senhor, em nome de Jesus Cristo Que toda armadilha escondida Sob meus pés Seja revelada Em nome de Jesus E eu repreendo e oponho-me A toda artimanha A toda falsa acusação No nome de Jesus Cristo Contra esta casa E contra esta família E eu declaro, Senhor Que esta casa Não irá cair Na condenação do diabo Senhor, eu anulo o poder De qualquer sacrifício Feito a demônios Nesta cidade, região ou nação Contra a minha casa E contra a minha família No nome de Jesus Cristo Amarro e reprendo Moloque E qualquer espírito Designado A frustrar os planos Desta casa O sangue de Jesus Está sobre esta casa Senhor, dá força Para que todos Desta casa Cumpram o seu destino E na autoridade Do nome de Jesus Senhor, liberta Cada um desta casa De um espírito de erro No nome de Jesus De um espírito de engano Em nome de Jesus De um espírito de prostituição Em nome de Jesus Senhor Em teu nome Eu amarro e expulso Qualquer espírito Que tente estragar Minha vida De qualquer maneira Em nome de Jesus Esta casa Está protegida Pelo sangue de Jesus Senhor Faça a tua vontade Nesta casa No nome de Jesus Cristo Senhor É pelo sangue de Jesus Que amarro e expulso Qualquer demônio De sonolência Em nome de Jesus Aqui dentro Desta casa Amarro e expulso Todo espírito Sedutor Que tente entrar No caminho Desta família Em nome de Jesus Senhor Amarro e reprendo Todo o mal Em nome de Jesus Cristo Senhor Rejeito agora Pai Todo o domínio Das trevas Todo o espírito De orgulho Todo espírito De falsidade Que queira se aproximar Da minha casa A minha casa Está protegida Pelo sangue de Jesus Senhor Pelo sangue de Jesus Não deixe Nenhum homem Enganar Esta casa Enganar Esta família Senhor Cancelamos agora Todo tipo de sedução Todo tipo de encantamento Todo tipo de feitiço Todo tipo de magia negra De feitiçaria Contra esta casa E contra esta família Senhor Amarro e expulso Qualquer espírito Rastejante Que tente Se arrastar Até a minha vida No nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor Eu repreendo Toda abelha Demoníaca Que me cerca Em nome de Jesus Que caia por terra De acordo com Salmos 118 Verso 12 Senhor Dormirei bem Não serei acordado Por nenhum espírito De inquietude E de insônia Como está escrito No Salmos Capítulo 3 Deito-me E logo Pego no sono Porque o Senhor Me sustenta Senhor Cancelamos este exato Momento Todo espírito De pesadelo Todo espírito De perturbação Todo espírito De opressão E declaramos Que aqui dentro Desta casa Haverá sonhos Proféticos Sonhos De paz Que o Senhor Irá falar A esta casa E que o Senhor Irá falar A esta família Pelo sangue De Jesus Visto-me Das minhas roupas Formosas Pelo sangue De Jesus Que as vestes Desta família Sejam brancas Pelo sangue De Jesus Que esta família Esteja vestida Com humildade Senhor Que o manto Da justiça Cubra Esta família Que esta família Esteja cheia Da virtude Do Senhor Senhor Que um manto De poder Repouse Sobre esta casa Senhor Dá sabedoria Em cada área Desta casa Assim O quanto Eles Necessitarem E agora Estaremos orando O salmo De número Noventa e um E antes De continuar A leitura Do salmos Noventa e um Peço Que você Deixe A sua curtida Aqui nessa oração Se você Ainda não é Inscrito No canal Te inscreve Agora E começa A acompanhar As nossas Orações E Mande Essa oração Para alguém Alguém Precisa Desta oração O que habita No esconderijo Do altíssimo E descansa A sombra Do onipotente Diz Ao Senhor Meu refúgio E meu baluarte Deus meu Em quem Confio Pois ele Te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Cobrir-teá Com as suas penas E sob suas asas Estará seguro A sua verdade É pavês E escudo Não te assustarás Do terror Noturno Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que se propaga Das trevas Nem da mortandade Que assola Ao meio-dia Cai um mil Ao teu lado E dez mil A tua direita Tu não serás Atingido Somente com os teus olhos Contemplarás E verás O castigo Dos ímpios Pois disseste O Senhor É o meu refúgio Fizeste do Altíssimo A tua morada Nem o mal Te sucederá Praga nenhuma Chegará a tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordens A teu respeito Para que te guardem Em todos os teus caminhos Eles Te sustentarão Nas suas mãos Para não tropeçares Nalguma pedra Pisarás o leão E a áspide Calcarás aos pés O leãozinho E a serpente Porque a mim Se apegou com o amor Eu o livrarei Poloei a salvo Porque conhece O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia Eu estarei com ele Livraloei E o glorificarei Sacialoei Com longevidade E lhe mostrarei A minha salvação O sangue de Jesus Cristo Está marcando A tua casa Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Cubro minha mente E pensamento Com o sangue De Jesus Senhor, libera O poder do sangue De Jesus Cristo Sobre esta casa E sobre todos Que habitam Nesta casa Que a mente deles Esteja coberta Com o sangue De Jesus Cristo Que seus pensamentos Estejam guardados Pelo sangue De Jesus Cristo Senhor Eu cubro agora As ombreiras Das portas E os bens Desta casa Com o sangue De Jesus Cristo O mal Não pode Entrar Nesta casa Os demônios Não podem Entrar Neste lar Porque eles Estão vencidos Pelo sangue De Jesus Cristo Senhor Estabelece A marca Nós clamamos O poder Nós clamamos A revelação Do sangue De Jesus Sobre todas As aberturas Desta casa Sobre o telhado Desta casa Senhor A mão Do Senhor Está sobre este lar Purifica Senhor Esta casa Com o sangue De Jesus Cristo E que a paz E a graça Do Senhor Como está escrito Em 1 Pedro Capítulo 1 Verso 2 Venham ser Multiplicadas Sobre esta casa E sobre este lar Senhor Eu declaro Que esta casa Está sendo Aperfeiçoada Pelo sangue Do abrigo Eterno De Jesus Cristo Temos Ousadia Para entrar Na presença Do Senhor Pelo sangue De Jesus Obrigado Senhor Pela liberdade Que esta casa Está dando Para que o sangue De Jesus Abra a possibilidade Para falarmos Com o Senhor 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 A consciência Nossa Está purificada Dos atos Que levam A morte Para que sirvamos Ao Deus vivo Pelo sangue Precioso De Jesus Cristo Senhor Nós temos Redenção Pelo sangue De Jesus Esta casa Tem redenção Pelo sangue De Jesus E ela está Remida Do poder Do mal Como está escrito Em Efésios Capítulo 1 Verso 7 Na autoridade Do nome De Jesus Repreendo Todos os espíritos De tormento De temor Porque esta casa Tem paz Pelo espírito De Jesus Senhor Nós recebemos As benfeitorias Os presentes Do novo acordo Pelo sangue De Jesus E agradecemos A ti Ó Deus Pelo privilégio De estar Na tua presença Pelo sangue Precioso Do Senhor Jesus Eu recebo Abundância E prosperidade Pelo sangue De Jesus Esta casa Está recebendo Pelo sangue De Jesus Abundância Prosperidade Fartura Milagres Finanças Recursos E muita Vida De Deus Eu declaro Que esta casa Recebe O livramento Pelo sangue De Jesus Cristo Senhor O sangue De Jesus É testemunha Para o livramento E para a salvação Desta casa Te pedimos Também Ó Senhor Que o Senhor Perdoe Os nossos Pecados As nossas Falhas E todos Os nossos Defeitos Como está escrito Em 1 João Capítulo 1 Verso 7 Que o sangue De Jesus Nos purifica De todo O pecado Sim Senhor Pelo sangue De Jesus Essa família Resiste Pelo sangue De Jesus O Senhor Dá a vitória A esta casa No nome de Jesus Reprendemos E expulsamos Todos os demônios De culpa De vergonha E de condenação Pelo sangue De Jesus Quebramos o poder Do pecado Da iniquidade Em nome De Jesus E pelo sangue E pelo sangue De Jesus Todo laço Toda pessoa Que está amarrada Nesta casa Toda pessoa Que está amarrada Debaixo De um espírito De vício De uma maldição Pelo sangue De Jesus Esse mal Está por terra Ordenamos Agora A todos Os acusadores Que se afastem Pelo sangue De Jesus Conforme Isso é escrito Em João Capítulo 8 Verso 10 Senhor Em teu nome E pelo sangue De Jesus Reprendemos E expulsamos Todos os espíritos De difamação De mentira De invenção De calúnia De malfazejo E de oração Contrária E pelo sangue De Jesus Declaramos Que estamos Protegidos E guardados Lanço A voz Do sangue De Jesus Contra demônios E maus espíritos Que acusam E condenam Esta casa E esta família Senhor Em tuas mãos Coloco a minha vida Para que o Senhor Venha a capacitar As minhas mãos Para guerrear E os meus dedos A lutar Senhor Somos teus guerreiros Usa-nos Como arma Contra o inimigo Senhor Que as armas Da nossa guerra Sejam Fortalecidas Pelo teu poder E pelo sangue De Jesus Senhor Que os nossos inimigos Sejam destruídos Pelo sangue Do cordeiro Que o mal Que age Por trás deles Caia por terra No nome De Jesus Senhor Não guerreamos Contra a carne Mas Com o espírito Senhor Troveja Contra o inimigo Lança Tua voz E haverá Pedras De granizo E brasas De fogo Senhor Envia Tuas setas E dissipa Os nossos inimigos Espirituais Mostra A luz E os derrota Senhor Livra-os Senhor Livra-os Todos Da nossa casa Porque sabemos Que tu és Forte Em nós Livra-nos Deus E leva-nos A um lugar Espaçoso Um lugar Senhor De ampliação Estende Senhor O nosso espaço Amplia As nossas Fronteiras Pai Meu Deus Tu nos deste Vitória Sobre os nossos Inimigos Através Do sangue De Jesus Estamos ungidos E tu já Nos deste Grande Livramento Senhor A tua Palavra diz Não voltarei Antes de tê-los Destruído Senhor A vitória Já está Conquistada Pelo sangue De Jesus Pisamos no leão E na serpente Calcaremos aos pés O filho do leão E da cobra Piso nas serpentes E nos escorpiões Em todo o poder Do inimigo E nada Fará Dano Algum Nem a mim Nem a minha casa Eu declaro Que esta casa Está protegida Esta casa Está guardada Fecho a porta Agora Para qualquer Rato demoníaco Que tente Chegar nesta casa No nome E pelo sangue De Jesus Amarro E expulso Todo ladrão Que tente roubar Meus tesouros No nome de Jesus Aqui Nesta casa Aqui Neste lugar Não há poder Para o inimigo Matar Para o inimigo Roubar E para o inimigo Destruir O sangue De Jesus Protege A minha casa O sangue De Jesus Protege O meu lar Nada Irá roubar A alegria Da minha casa Minha casa Está cheia Da presença De Jesus Minha casa Está cheia Da alegria De Jesus O sangue De Jesus Protege A alma A minha alma E a alma Dos meus Amarro E desmascaro E expulso Qualquer demônio Que tentar Entrar Em minha vida Em nome De Jesus Senhor Estamos selados Pelo sangue De Jesus Senhor Purifica A minha casa E lança Fora Qualquer ladrão De dentro Desta casa Sim Senhor O ladrão Não tem poder Nesta casa O sangue De Jesus É quem Protege A minha casa Senhor Levanta Tua bandeira Nesta casa Contra Qualquer Corrente De água Que o inimigo Tente trazer Para a nossa vida Amarramos E expulsamos Todo o mal Que tentar Operar Contra A minha vida E contra A minha casa No nome De Jesus Senhor É na autoridade Do sangue De Jesus Que nós Reprendemos Todo o mal Que tentar Bloquear O caminho Desta casa Que tentar Bloquear O caminho Desta família Removemos Na autoridade Do Senhor Jesus Cristo Toda a influência De malícia E de impiedade Reprendemos E expulsamos Qualquer espírito Imundo Desta casa No nome De Jesus Reprendemos E expulsamos Os demônios Dos altares No nome Do Senhor Jesus Senhor É pelo Sangue De Jesus Que rompemos Qualquer relação Com demônios Pelo pecado Pela carne E pelo sacrifício No nome De Jesus Ordenamos Que todos Os demônios Deixem Nossos filhos Em nome De Jesus Não tem Poder De entrar Na nossa Casa Senhor Desmascara Qualquer Pessoa Com influências Malignas Que Que tenha Conexão Com esta Casa Que tenha Conexão Com esta Família Clamamos O poder Do sangue De Jesus Para que o mal Para que o espírito De inveja Para que a maldade Seja Barrada Senhor Que todo Espírito Escondido Seja revelado Em o nome De Jesus Cristo Nós não Aceitamos Nada Encoberto Nesta Casa Senhor Em nome De Jesus Cristo Que toda Armadilha Escondida Sob Meus Pés Seja Revelada Em nome De Jesus E eu Repreendo E oponho Me A toda Atimanha A toda Falsa Acusação No nome De Jesus Cristo Contra Esta Casa E Contra Esta Família E eu Declaro Senhor Que esta Casa Não Irá Cair Na Condenação Do Diabo Senhor Eu Anulo O poder De qualquer Sacrifício Feito A demônios Nesta Cidade Região Ou Nação Contra Minha Casa E contra Minha Família No nome De Jesus Cristo Amarro Reprendo Moloque E qualquer Espírito Designado A frustrar Os planos Dessa Casa O sangue De Jesus Está Sobre Essa Casa Senhor Dá Força Para que Todos Dessa Casa Cumpram O seu Destino E na Autoridade Do nome De Jesus Senhor Liberta Cada Um Desta Casa Dê um Espírito De Erro No nome De Jesus Dê um Espírito De Engano Em nome De Jesus Dê um Espírito De Prostituição Em nome De Jesus Senhor Em teu Nome Eu Amarro E expulso Qualquer Espírito Que Tente Estragar Minha Vida De Qualquer Maneira Em nome De Jesus Esta Casa Está Protegida Pelo Sangue De Jesus Senhor Faça A tua Vontade Nesta Casa No Nome De Jesus Cristo Senhor É Pelo Sangue De Jesus Que Amarro E Expulso Qualquer Demônio De Sonolência Em Nome De Jesus Aqui Dentro Dessa Casa Amarro Expulso Todo Espírito Sedutor Que Tente Entrar No Caminho Desta Família Em Nome De Jesus Senhor Amarro Reprendo Todo Mal Em Nome De Jesus Cristo Senhor Rejeito Agora Pai Todo Domínio Das Trevas Todo Espírito De Orgulho Todo Espírito De Falsidade Que Queira Se Aproximar Da Minha Casa A Minha Casa Está Protegida Pelo Sangue De Jesus Senhor Pelo Sangue De Jesus Não Deixe Nenhum Homem Enganar Esta Casa Enganar Esta Família Senhor Cancelamos Agora Todo Tipo De Sedução Todo Tipo De Encantamento Todo Tipo De Feitiço Todo Tipo De Magia Negra De Feitiçaria Contra Esta Casa E Contra Esta Família Senhor Amarro E Expulso Qualquer Espírito Rastejante Que Tente Se Arrastar Até A Minha Vida No Nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor Eu Repreendo Toda Abelha Demoníaca Que Me Cerca Em Nome De Jesus Que Caia Por Terra De Acordo Com Salmos 118 Verso 12 Senhor Dormirei Bem Não serei Acordado Por Nenhum Espírito De Inquietude E De Insônia Como Está Escrito No Salmos Capítulo 3 Deito Me E Logo Pego No Sono Porque O Senhor Me Sustenta Senhor Cancelamos Este Exato Momento Todo Espírito De Pesadelo Todo Espírito De Perturbação Todo Espírito De Opressão E Declaramos Que Aqui Dentro Desta Casa Haverá Sonhos Proféticos Sonhos Dê Paz Que O Senhor Irá Falar A Esta Casa E Que O Senhor Irá Falar A Esta Família Pelo Sangue De Jesus Visto Me Das Minhas Roupas Formosas Pelo Sangue De Jesus Que As Vestes Desta Família Sejam Brancas Pelo Sangue De Jesus Que Esta Família Esteja Vestida Com Humildade Senhor Que O Manto Da Justiça Cubra Essa Família Que Esta Família Esteja Cheia Da Virtude Do Senhor Que Um Manto De Poder Repouse Sobre Esta Casa Senhor Dá Sabedoria Em Cada Área Desta Casa Assim O Quanto Eles Necessitarem E Agora Estaremos Orando O Salmo De Número 91 E Antes De Continuar A Leitura Do Salmos 91 Peço Que Você Deixe A Sua Curtida Aqui Nessa Oração Se Você Ainda Não É Inscrito No Canal Te Inscreve Agora E Começa A Acompanhar As Nossas Orações E Mande Essa Oração Para Alguém Alguém Precisa Desta Oração O Que Habita No Esconderijo Do Altíssimo E Descansa Sombra Do Onipotente Diz Ao Senhor Meu Refúgio E Meu Baluarte Deus Meu Em Quem Confio Pois Ele Te Livrará Do Laço Do Passarinheiro E Da Peste Perniciosa Cobrir Teá Com As Penas E Sob Suas Asas Estará Seguro A Sua Verdade É Pavês E Escudo Não Te Assustarás Do Terror Noturno Nem Da Seta Que Voa De Dia Nem Da Peste Que Se Propaga Das Trevas Nem Da Mortandade Que Assola Ao Meio Dia Caio Mil Ao Teu Lado E Dez Mil A Tua Direita Tu Não Serás Atingido Somente Com Teus Olhos Contemplarás E Verás O Castigo Dos Impos Pois Disseste O Senhor É O Meu Refúgio Fizeste Do Altíssimo A Tua Morada Nem O Mal Te Sucederá Praga Nenhuma Chegará A Tua Tenda Porque A Seus Anjos Dará Ordens A Teu Respeito Para Que Te Guardem Em Todos Os Teus Caminhos Eles Te Sustentarão Nas Suas Mãos Para Não Tropeçares Nalguma Pedra Pisarás O Leão E A Aspide Calcarás Aos Pés O Leão E A Serpente Porque A Mim Se Apegou Com Amor Eu O Livrarei Poloei A Salvo Porque Conhece O Meu Nome Ele Me Invocará E Eu Lhe Responderei Na Sua Angústia Eu Estarei Com Ele Livraloei E O Glorificarei Sacialoei Com Longevidade E Lhe Mostrarei A Minha Salvação O Sangue De Jesus Cristo Está Marcando A Tua Casa Pai Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Cubro Minha Mente E Pensamento Com O Sangue De Jesus Senhor Libera O Poder Do Sangue De Jesus Cristo Sobre Esta Casa E Sobre Todos Que Habitam Nesta Casa Que Que A Mente Deles Esteja Coberta Com O Sangue De Jesus Cristo Que Seus Pensamentos Estejam Guardados Pelo Sangue De Jesus Cristo Senhor Eu Cubro Agora As Ombreiras Das Portas E Os Bens Dessa Casa Com O Sangue De Jesus Cristo O Mal Não Pode Entrar Nessa Casa Os Demônios Não Podem Entrar Neste Lar Porque Eles Estão Vencidos Pelo Sangue De Jesus Cristo Senhor Estabelece A Marca Nós Clamamos O Poder Nós Clamamos A Revelação Do Sangue De Jesus Sobre Todas As Aberturas Dessa Casa Sobre O Telhado Desta Casa Senhor A Mão Do Senhor Está Sobre Este Lar Purifica Senhor Esta Casa Com O Sangue De Jesus Cristo E Que A Paz E A Graça Do Senhor Como Está Escrito Em 1 Pedro Capítulo 1 Verso 2 Venham Ser Multiplicadas Sobre Esta Casa E Sobre Este Lar Senhor Eu Declaro Que Esta Casa Está Sendo Aperfeiçoada Pelo Sangue Do Abrigo Eterno De Jesus Cristo Temos Ousadia Para Entrar Na Presença Do Senhor Pelo Sangue De Jesus Obrigado Senhor Pela Liberdade Que Esta Casa Está Dando Para Que O Sangue De Jesus Abra A Possibilidade Para Falarmos Com O Senhor Senhor A Consciência Nossa Está Purificada Dos Atos Que Levo A Morte Para Que Sirvamos Ao Deus Vivo Pelo Sangue Precioso De Jesus Cristo Senhor Nós Temos Redenção Pelo Sangue De Jesus Esta Casa Tem Redenção Pelo Sangue De Jesus E Ela Está Remida Do Poder Do Mal Como Está Escrito Em Efésios Capítulo Primeiro Verso Sete Na Autoridade Do Nome De Jesus Repreendo Todos Os Espíritos De Tormento De Temor Porque Esta Casa Tem Paz Pelo Espírito De Jesus Senhor Nós Recebemos As Benfeitorias Os Presentes Do Novo Acordo Pelo Sangue De Jesus E Agradecemos A Ti Ó Deus Pelo Privilégio De Estar Na Tua Presença Pelo Sangue Precioso Do Senhor Jesus Eu Recebo Abundância E Prosperidade Pelo Sangue De Jesus Esta Casa Está Recebendo Pelo Sangue De Jesus Abundância Prosperidade Fart Fart Milagres Milagres Finanças Recursos E Muita Vida De Deus Eu Declaro Que Esta Casa Recebe O Livramento Pelo Sangue De Jesus Cristo Senhor O Sangue De Jesus É Testemunha Para O Livramento E Para A Salvação Desta Casa E Pedimos Também Ó Senhor Que O Senhor Perdoe Os Nossos Pecados As Nossas Falhas E Todos Os Nossos Defeitos Como Está Escrito Em 1 João Capítulo 1 Verso 7 Que O Sangue De Jesus Nos Purifica De Todo O Pecado Sim Senhor Pelo Sangue De Jesus Essa Família Resiste Pelo Sangue De Jesus O Senhor Dá A Vitória A Esta Casa No Nome De Jesus Reprendemos E Expulsamos Todos Os Demônios De Culpa De Vergonha E De Condenação Pelo Sangue De Jesus Quebramos O Poder Do Pecado Da Iniquidade Em Nome De Jesus E Pelo Sangue De Jesus Todo Laço Toda Pessoa Que Está Amarrada Nesta Casa Toda Pessoa Que Está Amarrada Debaixo De Um Espírito De Vício De Uma Maldição Pelo Sangue De Jesus Esse Mal Está Por Terra Ordenamos Agora A Todos A Todos A Sangue De Jesus Conforme Está Escrito Em João Capítulo 8 Verso 10 Senhor Em Teu Nome E Pelo Sangue De Jesus Reprendemos E Expulsamos Todos Os Espíritos De Difamação De Mentira De Invenção De Calúnia De Malfazejo E De Oração Contrária E Pelo Sangue De Jesus Declaramos Que Estamos Protegidos E Guardados Lanço A Voz Do Sangue De Jesus Contra Demônios E Maus Espíritos Que Acusam E Condenam Esta Casa E Esta Família Senhor Em Tuas Mãos Coloco A Minha Vida Para Que O Senhor Venha A Capacitar As Minhas Mãos Para Guerrear E Os Meus Dedos A Lutar Senhor Somos Teus Guerreiros Usa-nos Como Arma Contra O Inimigo Senhor Que As Armas Da Nossa Guerra Sejam Fortalecidas Pelo Teu Poder E Pelo Sangue De Jesus Senhor Que Os Nossos Inimigos Sejam Destruídos Pelo Sangue Do Cordeiro Que O Mal Que Age Por Trás Deles Caia Por Terra No Nome De Jesus Senhor Não Guerreamos Contra A Carne Mas Com O Espírito Senhor Troveja Contra O Inimigo Lança Tua Voz E Haverá Pedras De Granizo E Brasas De Fogo Senhor Envia Tuas Setas E Dissipa E Dissipa E Dissipa A Luz E Os Derrota Senhor Livra Os Senhor Livra Os Todos Da Nossa Casa Porque Sabemos Que Tu És Forte Em Nós Livra Nos Deus E Leva Nos A Um Lugar Espaçoso Um Lugar Senhor De Ampliação Estende Senhor O Nosso Espaço Amplia As Nossas Fronteiras Pai Meu Deus Tu Nos Deste Vitória Sobre Os Nossos Inimigos Através Do Sangue De Jesus Estamos Ungidos E Tu Já Nos Deste Grande Livramento Senhor A Tua Palavra Diz Não Voltarei Antes De Tê-los Destruído Senhor A Vitória Já Está Conquistada Pelo Sangue De Jesus Pisamos No Leão E Na Serpente Calcaremos Aos Pés O Filho Do Leão E Da Cobra Piso Nas Serpentes E Nos Escorpiões Em Todo Poder Do Inimigo E Nada Fará Dano Algum Nem A Minha Minha Casa Eu Declaro Que Esta Casa Está Protegida Esta Casa Está Guardada Fecho A Porta Agora Para Qualquer Rato Demoníaco Que tente Chegar Nesta Casa No Nome E Pelo Sangue De Jesus Amarro E Expulso Todo ladrão Que tente roubar Meus tesouros No 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 Nome De Jesus Aqui Nesta Casa Aqui Neste Lugar Não Há Poder Para O Inimigo Matar Para O Inimigo Roubar E Para O Inimigo Destruir O Sangue De Jesus Protege A Minha Casa O Sangue De Jesus Protege O Meu Lar Nada Irá Roubar A A A Minha Casa Minha Casa Está Cheia Da Presença De Jesus Minha Casa Está Cheia Da Alegria De Jesus O Sangue De Jesus Protege A Alma A Minha Alma E A Alma Dos Meus Amarro E Desmascaro E Expulso Qualquer Demônio Que Tentar Entrar Em Minha Vida Em Nome De Jesus Senhor Estamos Selados Pelo Sangue De Jesus Senhor Purifica A Minha Casa E Lança Fora Qualquer Ladrão De Dentro Desta Casa Sim Senhor O Ladrão Não Tem Poder Nesta Casa O Sangue De Jesus É Quem Protege A Minha Casa Senhor Levanta Tua Bandeira Nesta Casa Contra Qualquer Corrente De Água Que O Inimigo Tente Trazer Para A Nossa Vida Amarramos Expulsamos Todo Mal Que Tentar Operar Contra A Minha Vida E Contra A Minha Casa No Nome De Jesus Senhor É Na Autoridade Do Sangue De Jesus Que Nós Reprendemos Todo Mal Que Tentar Bloquear O Caminho Desta Casa Que Tentar Bloquear O Caminho Dessa Família Removemos Na Autoridade Do Senhor Jesus Cristo Toda Influência De Malícia E De Impiedade Repreendemos Expulsamos Qualquer Espírito Imundo Desta Casa No Nome De Jesus Repreendemos Expulsamos Os Demônios Dos Altares No Nome Do Senhor Jesus Senhor É É Pelo Sangue De Jesus Que Rompemos Qualquer Relação Com Demônios Pelo Pecado Pela Carne E Pelo Sacrifício No Nome De Jesus Ordenamos Que Todos Os Demônios Deixem Nossos Filhos Em Nome De Jesus Não Tem Poder De Entrar Na Nossa Casa Senhor Desmascara Qualquer Pessoa Com Influências Malignas Que Tenha Conexão Com Esta Casa Que Tenha Conexão Com Esta Família Clamamos O Poder Do Sangue De Jesus Para Que O Mal Para Que O Espírito De Inveja Para Que A Maldade Seja Barrada Senhor Que Todo Espírito Escondido Seja Revelado Em O Nome De Jesus Cristo Nós Não Aceitamos Nada Encoberto Nesta Casa Senhor Em Nome De Jesus Cristo Que Toda Armadilha Escondida Sob Meus Pés Seja Revelada Em Nome De Jesus E Eu Repreendo E O 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 Cristo Contra Esta Casa E Contra Esta Família E Eu Declaro Senhor Que Esta Casa Não Irá Cair Na Condenação Do Diabo Senhor Eu Anulo O Poder De Qualquer Sacrifício Feito A Demônios Nesta Cidade Região Ou Nação Contra Minha Casa E Contra Minha Família No Nome De Jesus Cristo Amarro Reprendo Moloque E Qualquer Espírito Designado A Frustrar Os Planos Desta Casa O Sangue De Jesus Está Sobre Esta Casa Senhor Dá Força Para Que Todos Desta Casa Cumpram O Seu Destino E Na Autoridade Do Nome De Jesus Senhor Liberta Cada Um Desta Casa De Um Espírito De Erro No Nome De Jesus De Um Espírito De Engano Em Nome De Jesus De Um Espírito De Prostituição Em Nome De Jesus Senhor Em Teu Nome Eu Amarro E Expulso Qualquer Espírito Que Tente Estragar Minha Vida De Qualquer Maneira Em Nome De Jesus Esta Casa Está Protegida Pelo Sangue De Jesus Senhor Faça Tua Vontade Nesta Casa No Nome De Jesus Cristo Senhor É Pelo Sangue De Jesus Que Amarro E Expulso Qualquer Demônio De Sonolência Em Nome De Jesus Aqui Dentro Dessa Casa Amarro Expulso Todo Espírito Sedutor Que Tente Entrar No Caminho Desta Família Em Nome De Jesus Senhor Amarro Reprendo Todo Mal Em Nome De Jesus Cristo Senhor Rejeito Agora Pai Todo Domínio Das Trevas Todo Espírito De Orgulho Todo Espírito De Falsidade Que Queira Se Aproximar Da Minha Casa A Minha Casa Está Protegida Pelo Sangue De Jesus Senhor Pelo Sangue De Jesus Não Deixe Nenhum Homem Enganar Esta Casa Enganar Esta Família Senhor Cancelamos Agora Todo Tipo De Sedução Todo Tipo De Encantamento Todo Tipo De Feitiço Todo Tipo De Magia Negra De Feitiçaria Contra Esta Casa E Contra Esta Família Senhor Amarro E Expulso Qualquer Espírito Rastejante Que Tente Se Arrastar Até A Minha Vida No Nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor Eu Repreendo Toda Abelha Demoníaca Que Me Cerca Em Nome De Jesus Que Caia Por Terra De Acordo Com Salmos 118 Verso 12 Senhor Dormirei Bem Não Serei Acordado Por Nenhum Espírito De Inquietude E De Insônia Como Está Escrito No Salmos Capítulo 3 Deito Me E Logo Pego No Sono Porque O Senhor Me Sustenta Senhor Cancelamos Este Exato Momento Todo Espírito De Pesadelo Todo Espírito De Perturbação Todo Espírito De Opressão E Declaramos Que Aqui Dentro Desta Casa Haverá Sonhos Proféticos Sonhos De Paz Que Senhor Irá Falar A Esta Casa E Que O Senhor Irá Falar A Esta Família Pelo Sangue De Jesus Visto Me Das Minhas Roupas Formosas Pelo Sangue De Jesus Que As Vestes Desta Família Sejam Brancas Pelo Sangue De Jesus Que Esta Família Esteja Vestida Com Humildade Senhor Que O Manto Da Justiça Cubra Esta Família Que Esta Família Esteja Cheia Da Virtude Do Senhor Que Um Manto De Poder Repouse Sobre Esta Casa Senhor Dá Sabedoria Em Cada Área Desta Casa Assim O Quanto Eles Necessitarem E Agora Estaremos Orando O Salmo De Número 91 E Antes De Continuar A Leitura Do Salmos 91 Peço Que Você Deixe A Sua Curtida Aqui Nesta Oração Se Você Ainda Não é Inscrito No Canal Te Inscreve Agora E Começa A Acompanhar As Nossas Orações E Mande Essa Oração Para Alguém Alguém Precisa Desta Oração O que Habita No Esconderijo Do Altíssimo E Descansa Sombra Do Onipotente Diz Ao Senhor Meu Refúgio E Meu Baluarte Deus Meu Em Quem Confio Pois Ele Te Livrará Do Laço Do Passarinheiro E Da Peste Perniciosa Cobrir Teaco As Suas Penas E Sob Suas Asas Estarás Seguro A Sua Verdade É Pavês E Escudo Não Te Assustarás Do Terror Noturno Nem Da Seta Que Voa De Nem Nem De De Tua Direita Tu Não Serás Atingido Somente Com Teus Olhos Contemplarás E Verás O Castigo Dos Impos Pois Disseste O Senhor É O Meu Refúgio Fizeste Do Altíssimo A Tua Morada Nem O Mal Te sucederá Praga Nenhuma Chegará Tua Tenda Porque Aos Seus Anjos Dará Ordens A Teu Respeito Para Que Te Guardem Em Todos Os Teus Caminhos Eles Te Sustentarão Nas Suas Mãos Para Não Tropeçares Nalguma Pedra Pisarás O Leão E A Áspide Calcarás Aos Pés O Leãozinho E A Serpente Porque A Míncia Apegou Com Amor Eu O Livrarei Poloei A Salvo Porque Já Eu Estarei Com Ele Livra Lo Ei E O Glorificarei Sacial Ei Com Longevidade E Lhe Mostrarei A Minha Salvação O Sangue De Jesus Cristo Está Marcando A Tua Casa Pai Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Cubro Minha Mente E Pensamento Com O Sangue De Jesus Senhor Libera O Poder Do Sangue De Jesus Cristo Sobre Esta Casa E Sobre Todos Que Habitam Nesta Casa Que A Mente Deles Esteja Coberta Com O Sangue De Jesus Cristo Que Seus Pensamentos Estejam Guardados Pelo Sangue De Jesus Cristo Senhor Eu Cubro Agora As Ombreiras Das Portas E Os Bens Dessa Casa Com O Sangue De Jesus Cristo O Mal Não Pode Entrar Nessa Casa Os Demônios Não Podem Entrar Neste Lar Porque Eles Estão Vencidos Pelo Sangue De Jesus Cristo Senhor Estabelece A Marca Nós Clamamos O Poder Nós Clamamos A Revelação Do Sangue De Jesus Sobre Todas As Aberturas Dessa Casa Sobre O Telhado Desta Casa Senhor A Mão Do Senhor Está Sobre Este Lar Purifica Senhor Esta Casa Com O Sangue De Jesus Cristo E Que A Paz E A Graça Do Senhor Como Está Escrito Em 1 Pedro Capítulo 1 Verso 2 Venham Ser Multiplicadas Sobre Esta Casa E Sobre Este Lar Senhor Eu Declaro Que Esta Casa Está Sendo Aperfeiçoada Pelo Sangue Do Abrigo Eterno De Jesus Cristo Temos Ousadia Para Entrar Na Presença Do Senhor Pelo Sangue De Jesus Obrigado Senhor Pela Liberdade Que Esta Casa Está Dando Para Que O Sangue De Jesus Abra A Possibilidade Para Falarmos Com O Senhor A Consciência Nossa Está Purificada Dos Atos Que Levo A Morte Para Que Sirvamos Ao Deus Vivo Pelo Sangue Precioso De Jesus Cristo Senhor Nós Temos Redenção Pelo Sangue De Jesus Esta Casa Tem Redenção Pelo Sangue De Jesus E Ela Está Remida Do Poder Do Mal Como Está Escrito Em Efésios Capítulo Primeiro Verso 7 Na Autoridade Do Nome De Jesus Repreendo Todos Os Espíritos De Tormento De Temor Porque Esta Casa Tem Paz Pelo Espírito De Jesus Senhor Nós Recebemos As Benfeitorias Os Presentes Do Novo Acordo Pelo Sangue De Jesus E Agradecemos A Ti Ó Deus Pelo Privilégio De Estar Na Tua Presença Pelo Sangue Precioso Do Senhor Jesus Eu Recebo Abundância E Prosperidade Pelo Sangue De Jesus Esta Casa Está Recebendo Pelo Sangue De Jesus Abundância Prosperidade Fartura Milagres Finanças Recursos E Muita Vida De Deus Eu Declaro Que Esta Casa Recebe O Livramento Pelo Sangue De Jesus Cristo Senhor O Sangue De Jesus É Testemunha Para O Livramento E Para A Salvação Desta Casa Te pedimos Também Ó Senhor Que O Senhor Perdoe Os Nossos Pecados As Nossas Falhas E Todos Os Nossos Defeitos Como Está Escrito Em 1 João Capítulo 1 Verso 7 Que O Sangue De Jesus Nos Purifica De Todo O Pecado Sim Senhor Pelo Sangue De Jesus Essa Família Resiste Pelo Sangue De Jesus O Senhor Dá A Vitória A Esta Casa No Nome De Jesus Reprendemos E Expulsamos Todos Os Demônios De Culpa De Vergonha E De Condenação Pelo Sangue De Jesus Quebramos O Poder Do Pecado Da Iniquidade Em Nome De Jesus E Pelo Sangue De Jesus Todo Laço Toda Pessoa Que Está Amarrada Nesta Casa Toda Pessoa Que Está Amarrada Debaixo De Um Espírito De Vício De Uma Maldição Pelo Sangue De Jesus Esse Mal Está Por Terra Ordenamos Agora A Todos Os Acusadores Que Se Afastem Pelo Sangue De Jesus Conforme Está Escrito Em João Capítulo 8 Verso 10 Senhor Em Teu Nome E Pelo Sangue De Jesus Repreendemos E Expulsamos Todos Os Espíritos De Difamação De Mentira De Invenção De Calúnia De Malfazejo E De Oração Contrária E Pelo Sangue De Jesus Declaramos Que Protegidos E Guardados Lanço A Voz Do Sangue De Jesus Contra Demônios E Maus Espíritos Que Acusam E Condenam Esta Casa E Esta Família Senhor Em Tuas Mãos Coloco A Minha Vida Para Que O Senhor Venha A Capacitar As Minhas Mãos Para Guerrear E Os Meus Dedos A Lutar Senhor Somos Teus Guerreiros Usa Nos Como Contra O Inimigo Senhor Que As Armas Da Nossa Guerra Sejam Fortalecidas Pelo Teu Poder E Pelo Sangue De Jesus Senhor Que Os Nossos Inimigos Sejam Sejam Destruídos Pelo Sangue Do Cordeiro Que O Mal Que Age Por Trás Deles Caia Por Terra No Nome De Jesus Senhor Não Guerreamos Contra A Carne Mas Com O Espírito Senhor Troveja Contra O Inimigo Lança Tua Voz E Haverá Pedras De Granizo E Brasas De Fogo Senhor Envia Tuas Setas E Dissipa Os Nossos Inimigos Espirituais Mostra A Luz E Os Derrota Senhor Livra Os Senhor Livra Os Todos Da Nossa Casa Porque Sabemos Que Tu És Forte Em Nós Livra Nos Deus E Leva Nos A Um Lugar Espaçoso Um Lugar Senhor De Ampliação Estende Senhor O Nosso Espaço Amplia As Nossas Fronteiras Pai Meu Deus Tu Nos Deste Vitória Sobre Os Nossos Inimigos Através Do Sangue De Jesus Estamos Ungidos E Tu Já Nos Deste Grande Livramento Senhor A Tua Palavra Diz Não Voltarei Antes De Tê-los Destruído Senhor A Vitória Já Está Conquistada Pelo Sangue De Jesus Pisamos No Leão E Na Serpente Calcaremos Aos Pés O Filho Do Leão E Da Cobra Piso Nas Serpentes E Nos Escorpiões Em Todo Poder Do Inimigo E Nada Fará Dano Algum Nem a Mim Nem a Minha Casa Eu Eu Declaro Que Esta Casa Está Protegida Esta Casa Está Guardada Fecho A Porta Agora Para Qualquer Rato Demoníaco Que Tente Chegar Nesta Casa No Nome E Pelo Sangue De Jesus Amarro E Expulso Todo Ladrão Que Tente Roubar Meus Tesouros No Nome De Jesus Aqui Nesta Casa Aqui Neste Lugar Não Há Poder Para O Inimigo Matar Para O Inimigo Roubar E Para O Inimigo Destruir O Sangue De Jesus Protege A Minha Casa O Sangue De Jesus Protege O Meu Lar Nada Irá Roubar A A Alegria Da Minha Casa Minha Casa Está Cheia Da Presença De Jesus Minha Casa Está Cheia Da Alegria De Jesus O Sangue De Jesus Protege A Alma A Minha Alma E A Alma Dos Meus Amarro E Desmascaro E Expulso Qualquer Demônio Que Tentar Entrar Em Minha Vida Em Nome De Jesus Senhor Estamos Selados Pelo Sangue De Jesus Senhor Purifica A Minha Casa E Lança Fora Qualquer Ladrão De Dentro Desta Casa Sim Senhor O Ladrão Não Tem Poder Nesta Casa O Sangue De Jesus É Quem Protege A Minha Casa Senhor Levanta Tua Bandeira Nesta Casa Contra Qualquer Corrente De Água Que O Inimigo Tente Trazer Para A Nossa Vida Amarramos Expulsamos Todo Mal Que Tentar Operar Contra A Minha Vida E Contra A Minha Casa No Nome De Jesus Senhor É Na Autoridade Do Sangue De Jesus Que Nós Reprendemos Todo Mal Que Tentar Bloquear O Caminho Desta Casa Que Tentar Bloquear O Caminho Dessa Família Removemos Removemos Na Autoridade Do Senhor Jesus Cristo Toda Influência De Malícia E De Impiedade Reprendemos E Expulsamos Qualquer Espírito Imundo Desta Casa No Nome De Jesus Reprendemos E Expulsamos Os Demônios Dos Altares No Nome Do Senhor Jesus Senhor É Pelo Sangue De Jesus Que Rompemos Qualquer Relação Com Demônios Pelo Pecado Pela Carne E Pelo Sacrifício No Nome De Jesus Ordenamos Que Todos Os Demônios Deixem Nossos Filhos Em Nome De Jesus Não Tem Poder De Entrar Na Nossa Casa Senhor Desmascara Qualquer Pessoa Com Influências Malignas Que Tenha Conexão Com Esta Casa Que Tenha Conexão Com Esta Família Clamamos O Poder Do Sangue De Jesus Para Que O Mal Para Que O Espírito De Inveja Para Que A Maldade Seja Barrada Senhor Que Todo Espírito Escondido Seja Revelado Em O Nome De Jesus Cristo Nós Não Aceitamos Nada Encoberto Nesta Casa Senhor Em Nome De Jesus Cristo Que Toda Armadilha Escondida Sobre Meus Pés Seja Revelada Em Nome De Jesus E Eu Repreendo E O O Ponho Me A Toda Atimanha A Toda Falsa Acusação No Nome De Jesus Cristo Contra Esta Casa E Contra Esta Família E Eu Declaro Senhor Que Esta Casa Não Irá Cair Na Condenação Do Diabo Senhor Eu Anulo O Poder De Qualquer Sacrifício Feito A Demônios Nesta Cidade Região Ou Nação Contra Minha Casa E Contra Minha Família No Nome De Jesus Cristo Amarro Reprendo Moloque E Qualquer Espírito Designado A Frustrar Os Planos Dessa Casa O Sangue De Jesus Está Sobre Essa Casa Senhor Dá Força Para Que Todos Dessa Casa Cumpram O Seu Destino E Na Autoridade Do Nome De Jesus Senhor Liberta Cada Um Desta Casa De Um Espírito De Erro No Nome De Jesus De Um Espírito De Engano Em Nome De Jesus De Um Teu Nome Eu Amarro E Expulso Qualquer Espírito Que Tente Estragar Minha Vida De Qualquer Maneira Em Nome De Jesus Esta Casa Está Protegida Pelo Sangue De Jesus Senhor Faça Tua Vontade Nesta Casa No Nome De Jesus Cristo Senhor É Pelo Sangue De Jesus Que Amarro Expulso Qualquer Demônio De Sonolência Em Nome De Jesus Aqui Dentro Dessa Casa Amarro Expulso Todo Espírito Sedutor Que Tente Entrar No Caminho Desta Família Em Nome De Jesus Senhor Amarro Reprendo Todo Mal Em Nome De Jesus Cristo Senhor Rejeito Agora Pai Todo Domínio Das Trevas Todo Espírito De Orgulho Todo Espírito De Falsidade Que 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 Cimar Da Minha Casa A Minha Casa Está Protegida Pelo Sangue De Jesus Senhor Pelo Sangue De Jesus Não Deixe Nenhum Homem Enganar Esta Casa Enganar Esta Família Senhor Cancelamos Agora Todo Tipo De Sedução Todo Tipo De Encantamento Todo Tipo De Feitiço Todo Tipo De Magia Negra De Feitiçaria Contra Esta Casa E Contra Esta Família Senhor Amarro E Expulso Qualquer Espírito Rastejante Que Tente Se Arrastar Até A Minha Vida No Nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor Eu Repreendo Toda Abelha Demoníaca Que Me Cerca Em Nome De Jesus Que Caia Por Terra De Acordo Com Salmos 118 Verso 12 Senhor Dormirei Bem Não Serei Acordado Por Nenhum Espírito De Inquietude E De Insônia Como Está Escrito No Salmos Capítulo 3 Deito Me E Logo Pego No Sono Porque O Senhor Me Sustenta Senhor Cancelamos Este Exato Momento Todo Espírito De Pesadelo Todo Espírito De Perturbação Todo Espírito De Opressão E Declaramos Que Aqui Dentro Desta Casa Haverá Sonhos Proféticos Sonhos De Paz Que O Senhor Irá Falar A Esta Casa E Que O Senhor Irá Falar A Esta Família Pelo Sangue De Jesus Visto Me Das Minhas Roupas Formosas Pelo Sangue De Jesus Que As Vestes Desta Família Sejam Brancas Pelo Sangue De Jesus Que Esta Família Esteja Vestida Com Humildade Senhor Que O Manto Da Justiça Cubra Esta Família Que Esta Família Esteja Cheia Da Virtude Do Senhor Senhor Que Um Manto De Poder Repouse Sobre Esta Casa Senhor Dá Sabedoria Em Cada Área Desta Casa Assim O Quanto Eles Necessitarem E Agora Estaremos Orando O Salmo De Número 91 E Antes De Continuar A Leitura Do Salmos 91 Peço Que Você Deixe A Sua Curtida Aqui Nessa Oração Se Você Ainda Não É Inscrito No Canal Te Inscreve Agora E Começa A A Companhar As Nossas Orações Mande Essa Oração Para Alguém Alguém Precisa Desta Oração O Que Habita No Esconderijo Do Altíssimo E Descansa Sombra Do Onipotente Diz Ao Senhor Meu Refúgio E Meu Baluarte Deus Meu Em Quem Confio Pois Ele Te Livrará Do Laço Do Passarinheiro E Seguro A Sua Verdade É Pavez E Escudo Não Te Assustarás Do Terror Noturno Nem Da Seta Que Voa De Dia Nem Da Peste Que Se Propaga Das Trevas Nem Da Mortandade Que Assola Ao Meio Dia Cai um Mil Ao Teu Lado E Dez Mil A Tua Direita Tu Não Serás Atingido Somente Com Teus Olhos Contemplarás E Verás O Castigo Dos Ímpios Pois Disseste O Senhor É O Meu Refúgio Fizeste Do Altíssimo A Tua Morada Nem O Mal Te Sucederá Praga Nenhuma Chegará A Tua Tenda Porque A Seus Anjos Dará Ordens A Teu Respeito Para Que Te Guardem Em Todos Os Teus Caminhos Eles Te Sustentarão Nas Suas Mãos Para Não Tropeçares Nalguma Pedra Pisarás O Leão E A Áspide Calcarás Aos Pés O Leãozinho E A Serpente Porque A Míncia Apegou Com Amor Eu O Livrarei Poloei A Salvo Porque Conhece O Meu Nome Ele Me Invocará E Eu Lhe Responderei Na Sua Angústia Eu Estarei Com Ele Livraloei E O Glorificarei Sacialoei Com Longevidade E Lhe Mostrarei A Minha Salvação O Sangue De Jesus Cristo Está Marcando A Tua Casa